A proibição do STF dos príncipes de participarem do plebiscito de 1993. O STF proibiu os príncipes de aparecerem na televisão. Os maiores conhecedores da monarquia, os príncipes não puderam falar na TV por ordem do STF. Por todas essas vivicitudes, o plebiscito de 1993 é totalmente inválido do ponto de vista moral. Ele foi tão somente uma tentativa grosseira e mal intencionada de legitimar um sistema de governo que nasceu de um golpe militar e que nunca deu certo no Brasil. Apesar de sua validade jurídica, o plebiscito de 1993 é um exemplo vivo de como as massas podem ser manipuladas e usadas para ser legitimar ou ilegitimável e, ainda assim, conseguir a simpatia internacional por passar a imagem de bom moço que promove a democracia. Ademais, o conhecimento que se tinha do período monárquico no Brasil era repleto de preconceitos e ranço republicano. Basta ver o filme Carlota Joaquina, a princesa do Brasil, que não deixa dúvidas sobre essa visão limitada e preconceituosa. Apesar de mentiroso e tendencioso, esse filme é exibido nas escolas para ensinar história do Brasil aos alunos.